Foram quatro dias de palestras, oficinas e uma grande festa, comemorando os 20 anos dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Confira os dois últimos dias da Jornada da Comunicação. Diversos estilos e características de alunos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda lotaram o auditório da Unify durante a Jornada da Comunicação, que contou com diversas atividades em três dias de evento. Uma delas foi ministrada pelo Cadu, paulistano que pela segunda vez visita a instituição. Eu vim em 2016 para cá, inclusive por conta do meu canal no YouTube, que eu tenho um canal no YouTube da área, falando de Publicidade e Propaganda, Comunicação, Marketing. E por conta disso, uma aluna fez o convite, já fez alguns anos na verdade, faz uns dois anos, e deu certo desse ano voltar para cá. E é muito legal essa troca. Então, a troca virtual que eu faço hoje, online, no meu canal, é legal fazer presencial, né? Tirar dúvidas, falar mais profundamente da história que eu tenho e, obviamente, das experiências e obstáculos que a gente vem enfrentando. Durante sua palestra, ele falou sobre o que já vivenciou no mundo dos negócios. E o que eu vou falar mais hoje é a questão do mindset, da mentalidade. Porque eu comecei sem grana e eu montei meu negócio logo de começo, né? Nunca trabalhei em outro lugar, montei com 18 anos. E eu vou contar um pouquinho sobre isso, né? Da coragem, da atitude que você tem que ter para superar o obstáculo. Outra palestra que chamou a atenção dos estudantes foi a do Laécio, que falou da importância dos números na comunicação. O que os números é que fazem com que você consiga perceber potenciais de mercado. Com isso, você consegue fazer uma estratégia de marketing. Tendo a estratégia de marketing, você consegue empreender e consegue fazer com que o dinheiro circule. Então, os números fazem o marketing e o marketing faz o faturamento das empresas. Laécio ainda falou da felicidade de estar na Unify e contribuir com a formação de novos profissionais. Para a gente que trabalha na vida acadêmica, é um aprendizado diário. A gente se rejuvenesce. Eu digo sempre que a gente está um ano mais velho e vocês sempre com a mesma idade. Isso faz com que você tenha uma responsabilidade de estar sempre inovando e com pensamentos novos em sintonia com o novo comportamento social. Isso te faz diferente. A vida acadêmica te faz diferente. A ciência proporciona essa diferença. A Jornada também contou com o lançamento de um livro escrito por uma jornalista formada na Unify. Então, esse livro é um drama com um pouco de mistério. Ele conta a história da Dolores Moreira, que é uma mulher de meia idade, que chega numa cidade pequena do interior, sozinha, sem mala, sem nada. Todo mundo quer saber um pouquinho quem é essa mulher. E entre essas pessoas, a adolescente Juliana. É tanto que a Juliana é quem conta a história da Dolores. E aí ela convida todos os leitores a descobrirem um pouco mais sobre esse mistério e adentrarem nesse drama. Este ano, a jornada teve um detalhe que a tornou ainda mais especial. Neste ano especial, a gente comemora os 20 anos. Então, a jornada da comunicação foi ainda mais especial. Na programação, na dinâmica, ela ocorreu como nas edições passadas. Mas, nesse ano, teve o brilho exatamente dos 20 anos. Porque os 20 anos nos marcam, de alguma maneira. E é importante para que os alunos que estão hoje conosco, nos cursos de comunicação, saibam da evolução do curso. Um curso que começou lá em 1999 e chega ao longo dessas duas décadas. Um curso de comunicação que evoluíram junto com a perspectiva de mercado, com as exigências que os comunicadores têm. Esperamos poder comemorar outros 20 anos mais. E as pessoas entenderem a importância de estudar a comunicação. Tanto jornalismo, como publicidade e propaganda. Tenham aí uma gama de oportunidades profissional e de realização pessoal. E isso é muito importante que os alunos saibam disso e conheçam verdadeiramente esses cursos. E aí Manifactó E aí Manifactó E aí Manifactó E aí Obrigado.